Música Alô galera das redes sociais do acordacidade.com.br Estamos acompanhando a procissão de São José neste sábado, 19 de março A procissão chegando agora aqui na Conselheiro Franco Repito, saiu da capela do Colégio Padre Ovidio Passou pela Marechal de Odoro Voltou pela Avenida Senhor dos Passos Praça João Pedreira Agora chegando aqui na rua Conselheiro Franco Vários fiéis participando Pedidos especiais como por exemplo A paz pelo mundo O fim da pandemia O fim da Covid-19 A imagem de São José Vários fiéis participando Dessa procissão de São José Dom Zanoni Falando aqui para as redes sociais do acordacidade Qual o significado dessa procissão de São José? No contexto dos 60 anos Da igreja particular de Feira de Santana Nós celebramos São José Pai adotivo de Jesus Aquele patrono da igreja Aquele que sonha O sonho do patriarca Da realização da vontade de Deus Que pela proteção de São José Sua intercessão Nós possamos seguir os passos de Jesus Valeu do Zanoni Acebício Metropolitano de Feira de Santana Nessa procissão de São José Reportagem Paulo José Devemos castrar os pedestiros Também A... Mais uma Que por todos ётimo Vamos lá Para o Reino O Reino M 와서 folha Mª retro Mª Amª Mª 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 O que é isso?